O cheiro que deve ser pifado nisso daí Vamos puxar um pagodinho? Vai, vai Vai, pera Yau, yau Yau Só puxar que eu acompanho no batu Melhor eu ir Tchau Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada E dizer adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor eu ir Tchau Profissional, ó a gente Ó a gente Quero só